O PPS tem uma posição, como já teve na outra matéria, contrária à criação de cargos comissionados. A gente vê esse momento onde o Brasil discute a diminuição do tamanho do Estado. Inclusive muitos partidos que hoje estão concordando com a criação desses 231 cargos, nos seus discursos, defendem uma redução do Estado, diminuição dos comissionados, para que a gente tenha foco naquilo que é importante, que é garantir segurança, saúde e educação para a população. Se quer fazer uma estrutura para a segurança pública, o caminho dela não é a indicação política. Quando a intervenção foi feita no Rio de Janeiro, o compromisso que foi feito com o país é de que ali seriam feitos investimentos, mas não criados cargos. Então, mantendo a coerência da posição do PPS, o PPS orienta não.